Minha gente, nunca mais eu gravei nada pra vocês, eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui pra falar que o caso tá sério com a Eloane, viu? A birra tá grande, ela tá doente e a gente fez aquele banho de evas, né? Que vocês já conhecem aqui no canal. Manhã tá ali, ó. E essa encrenca todinha dela aqui é porque ela quer ficar dentro da bacia. Olha isso, ó. Se joga no chão, não quer deixar botar a fralda e o turmamento tá sendo assim, ó, a birra. Minha gente, você tem noção não da gritagem que ela fez, do chora-chora, lá na Fono, segunda-feira. Bora, bici a roupa! Bora! Ó pra isso. Deixa que é agonia, bora bici a roupa! Bora botar a fralda, Eloane. E fica querendo vomitar e às vezes até vomita. Pra vocês verem como é que tá o caso aqui. Ó pra isso, ó. A birra é tanta que ela chega a vomitar. Não sei se é birra, não sei se é problema, não sei não. Ela anda muito estressada. Eu vou ter que comentar isso pro neuro. Porque qualquer coisa pode ser que precise, maninha. Passar respiridona, né? Que eu acho que é assim que chama a medicação. Eu tô tampando assim porque ela tá nua, tá? Vou tentar colocar a fralda nela, mas assim... Ela tá agredindo a gente agora. Ó pra isso, ó. Ela começou a agredir a gente, ó. E ela tem muita força. Mulher! Vai vomitar, Eloane. Não precisa disso, moleque! Ela arranha a gente com a unha. Ela bate no nosso rosto. Ela se joga no chão. Ela tá se batendo. Depois eu vou mostrar pra vocês como que tá a perna dela. Toda arranhada. De tanto que ela tá se machucando. Ela tá muito estressada, minha gente. Eu que mamete. Quer o quê? Diga, né? Você quer. Vou rodar, diga. Quer o quê? Esse. Tome esse. Tome esse. Outro. O cal. Esse. Não, mulher. Isso é coisa depilatória. Isso é forte ela abrir. Depois que a gente entregou esse monte de laço, Eloane só acalmou, deixou vestir a roupinha e eu vim mostrar pra vocês como que ela tá, ó. Ó, tá vendo esses machucados aqui, ó? Tudo roxo. Isso é Eloane que tá se jogando no chão, minha gente. Tá com as pernas tudo arranhadas. Ó pra aqui, ó. Tudo roxo. As pernas não é maltrato da gente, não, tá? Isso é ela. A testa tá machucada, que ela fica batendo com a testa na parede ou no chão. Eu não sei. Vocês deixam a opinião de vocês, porque eu sempre tô pedindo a opinião de vocês. Eu tô gravando tudo, videozinhos curtos, pra tá relatando a um neuro agora, quando a gente for no mês de fevereiro, tá? Tá marcado pra dia 28, que a gente tá indo pra o Agamemnon Magalhães, em Recife, né? Pra um neuropediatra. Essa aqui não pode, meu amor. Eu nem vi que essa lixinha tava aqui, ó. Ai, de mim, se eu tomar agora, manhã? Vou ficar de olho pra ela não colocar na boca. Aí, o que que acontece? Eu vou relatar tudo isso. Eu vou relatar tudo isso pra... Pra o neuro, tá? Pra que ele veja como que é que vai ser feito. Porque, assim, eu não acho, eu não sei, mas eu não acho que esse comportamento de Loane seja um comportamento normal. De uma birra normal. Uma birra simples de uma criança. Não sei. Não vi outras crianças fazendo birra, né? Já. Se você tem um filho aí que não tem suspeita de autismo e faz birra nesse nível, vocês deixam aí no comentário. Mas eu acho, assim, que isso aqui não é uma birra, não. A orientação da Fono foi o quê? Ela fez uma birra parecida lá no dia da consulta da Fono. E a orientação que a Fono me passou foi a seguinte. Deixa chorar. Ela queria um brinquedo que a Fono tava brincando e a sessão tinha acabado, né? A consulta tinha acabado. Aí, o que era que... Que ela... Que a Loane queria? Trazer o brinquedo pra casa. Aí, ela disse, Loane, esse brinquedo aqui vai pra outro bebê brincar. Tá bom? Dá pra tia. E ela não quis devolver. Ela, mãe, vem cá. Aí, eu fui. Aí, ela disse, pega o brinquedo pra mim. Aí, o Loane me devolve, que é da tia. Loane, devolve. E, Loane, não queria devolver de jeito nenhum. Correndo com o brinquedo lá. E demorou alguns minutos pra eu tomar o brinquedo. Aí, o que foi que eu fiz? Essa, né? Porque eu tinha que devolver. Porque ela já ia chamar outro paciente. Coisa do sujo. É tudo muito rápido. Então, resumindo, Loane, quando eu tomei, se jogou no chão. Fez um escândalo. Todo mundo ficou olhando. Se jogou na parede. Bateu na parede. Não queria ir pro colo. Foi muito tempo pra gente acalmar ela, tá? A gente desceu depois pra o centro. Foi quando a gente foi lanchar. Ela também estava com sono. Porque, nesse dia, ela não tinha dormido bem. Ela tinha acordado 3 da manhã e tirou direto, minha gente. Ela deu 7 horas da manhã e ela não dormiu. 8 horas da manhã e ela não dormiu. 9. Ela veio pegar no sono um cochilinho no ônibus voltando de 11 horas. E no ônibus, ela fez mais um escândalo. Que quem é daqui do sítio e veio nesse ônibus viu que Loane fez um escândalo enorme. Até a motorista ficou olhando, tá? Tudo isso porque ela queria estar andando no meio do ônibus sendo que o ônibus estava em movimento. Porque a gente estava voltando pro sítio de ônibus, tá? Então, eu vou virar a câmera pra eu conversar com vocês e atualizar algumas coisas que aconteceu aqui. pedir desculpa mais uma vez por eu não estar gravando o vídeo e relatar o que está acontecendo aqui com o canal, tá? Porque o YouTube não realizou o pagamento nesse mês e pelas minhas contas eu deveria ter recebido. Mas deixa eu virar a câmera pra conversar com vocês. Deixa eu só organizar a bagunça e tirar a Loane daqui que eu tenho medo dela cair da cama porque ela está bem na beiradinha da cama. Vocês estão vendo? Daqui a pouco eu volto, tá? Coisas que estão mudando no comportamento de Loane, né? Eu nunca mais gravei vídeo de rotina, infelizmente, pra vocês mas eu preciso gravar pra você estar vendo. É assim, todo dia é uma coisa diferente que aparece. A gente que é mãe sendo com um filho autista sem ser autista com suspeita de autismo sabe que todo dia é uma descoberta de novo uma descoberta diferente. E com a Loane ainda mais pelo fato de a gente estar nessa suspeita, né? A gente fica nesse embate aí, ó. É, não é. A gente acha que é a gente acha que não é e como a gente não voltou pro neuro então a gente não tem ainda o diagnóstico e eu acho que não vai ser uma coisa tão rápida assim pra gente conseguir porque até ele me disse que tinha um longo caminho a percorrer que o início seria fazer a sessão com a FUNA e com a terapia ocupacional. A FUNA e a Loane já foi três vezes, né? A primeira eu participei da consulta as outras duas a segunda foi pra observação a terceira foi a que eu disse a vocês que a Loane fez uma uma birra enorme lá então ela o que foi que ela me relatou a respeito do comportamento da Loane que ela prefere brincar mais sozinha do que com ela, né? Porque a FUNA disse que pegou os brinquedos sentou no chão com a Loane né? A profissional lá disse que sentou no chão com a Loane e começou a mostrar pra ela os brinquedos com o intuito que ela repetisse mas o comportamento da Loane foi outro ela disse que ela pegou o brinquedo e simplesmente saiu pro canto pra brincar só aí ela pegava um, pegava outro pegava um, pegava outro então tipo assim geralmente comportamento de uma criança autista é ter apego por uma coisa e Loane tem esses momentos de ter apego por um objeto? Tem mas também tem o momento que a Loane quer explorar todo o ambiente então ela é imperativa como eu falei pra vocês acho que é essa palavra que ela falou pra mim imperativa que ela não para não para então Loane eu tipo assim não fiquei muito próximo mas ela disse que falava assim pra mim Loane isso aqui é tal coisa olha vem brincar com a tia disse que Loane não queria saber na hora que terminou Loane não queria sair da sala então o que eu achava que seria que Loane iria chorar pra ficar com ela pra não ficar com ela né tipo querer voltar pra meus braços quando Loane vê a porta da sala aberta Loane já entra porque ela sabe que ali dentro tem brinquedos e ela entrou na sala e ela não queria sair então foi uma luta pra gente acalmar ela depois que eu tomei um brinquedo porque ela queria trazer o brinquedo pra casa e o que foi que ela me orientou ela disse deixa chorar deixa chorar então ela começou a fazer escândalo lá e eu olhei pra ela assim perguntando no meu olhar eu tava perguntando assim eu posso deixar ela um pouquinho mais com o brinquedo aí ela olhou e disse mãe pega o brinquedo ela tem que entender que agora é a hora dela devolver o brinquedo e eu ainda olhei pra ela assim rindo como se eu quisesse dizer deixa a menina com o brinquedo aí ela mãe pega o brinquedo aí eu peguei o brinquedo de Loane e o escândalo aconteceu mas ela vai chorar ela deixou ela chorar parecia que ela queria ver se ela queria ver se ela fazia aquele comportamento quando eu tomei o brinquedo que a Loane estressou minha gente de uma forma que a Loane batia nas portas da sala se jogou no chão começou a se bater assim bater na parede todo mundo recepcionista o pessoal que tava esperando pra ser atendido a fono ficou assim aí depois ela me chamou na sala pra conversar eu deixei a Loane com o pai dela e foi aí que ela disse que ela realmente tem um comportamento muito estressante muito agressivo a agressividade dela não é bater na gente apesar que mais um comportamento que apareceu agora há pouco e Loane começou a querer agredir a gente tipo assim a gente coloca ela no colo ela quer descer ela aprendeu a apertar o nosso pescoço vocês acreditam e ela tem muita força não sei o que é que tem todas as crianças tem força mas criança sim não sei que força é essa minha gente olha se joga pra trás se quebra todinha pra trás assim que a pai dá um mau jeito na coluna aperta o pescoço da gente bate no meu rosto e fica assim com a unha e no rosto de manhã manhã tá com alguns arranhões no rosto e se bate também por isso que ela tá com aquelas manchinhas roxas na perna e por conta disso depois que eu mostrar os vídeos dos comportamentos de Loane pode ser que o médico passe outro medicamento além da melatonina conversando com outras amigas que tem filho autista elas falaram que o nome da medicação se eu não me engano é respiridona respiridona não é um remédio pra dormir mas que ele consequentemente pra acalmar a criança e a criança dorme eu não sei se ele vai passar né porque ele não quis passar da primeira vez e quando eu voltar pra ele que ele perguntar como é que foi a evolução dela com a terapia ocupacional eu vou dizer que a gente ainda não conseguiu o SUS demora muito a chamar então eu tô sempre cobrando a questão da terapia ocupacional com o pessoal lá do centro de reabilitação aqui na cidade de Bezerros mas me falaram que ele só pode ter uma nova chamada pra terapia quando der alta aos pacientes antigos né os pacientes que estão sendo atendidos lá então infelizmente teve uma chamada agora há pouco para os pacientes consideravelmente mais graves apesar do Eloano ter um paciente que tem tinha que ter prioridade até porque eu tenho um laudo pra procurar defensoria pública eu não fiz isso ainda porque eu achei que não iria adiantar e por eu ser funcionária pública eu achei que poderia me atrapalhar em alguma coisa eu deixei quieto né fiquei esperando com medo né de perder emprego esse tipo de coisa né a gente fica pensando tudo nisso aí ele também tinha dado um prazo pra chamar a Eloane mas até agora esse prazo não tá sendo cumprido eu tô sempre cobrando essa questão mas aí ele disse né não se preocupe ela vai ser chamada mas tem um filho enorme e a gente tem que esperar dar alta aos outros pacientes porque tá uma demanda muito grande pra profissional que é uma terapeuta tá bom aí eu disse tá certo então por enquanto a Eloane tá só com a fone então quando eu voltar pro neuro que ele pedir né que ele disse que eu teria que levar uma avaliação da fone da terapia ocupacional pra ele ver né o que as profissionais estão achando do desenvolvimento de Eloane eu infelizmente vou falar que só tá com a fone não tá com a terapia ocupacional vou ter que ser sincera com ele a gente não conseguiu ainda essa parte da terapia ocupacional e na questão da fone se ela tá tendo evolução tá então não tá não tô vendo evolução como a escolinha de Eloane começa dia 6 aí eu tô com mais esperanças daí ela começa a evoluir através da escolinha pelo fato de ter outras criancinhas lá né até porque a fone é uma vez por semana se eu não me engano não chega nem ser meia hora de consulta então não tô vendo muita diferença mas eu sei que é um processo lento né não tô desmerecendo aqui os profissionais mas a gente que é mãe quer ver resultado logo né eu não sei se todas as mães são que nem eu mas eu achava que ia ser mais rápido mas tá muito queimada pra gente perceber alguma coisa ah minha gente antes que eu encerro esse vídeo eu já vou falar pra vocês mais dois comportamentos que tá aparecendo aqui com a Eloane primeiro né eu disse a vocês que ela começou a ser agressiva ela não era assim né mas ela começou fazer uma birra enorme pode ser crise de meses porque ela vai fazer um ano e onze meses agora pode outro comportamento querer dormir no chão tá a gente coloca no sofá na cama no beijo ela não quer mais ela quer dormir no chão pode ser calor pode mas às vezes de madrugada em qualquer lugar tipo lá no na terapia no dia da fono né no centro de reabilitação ela tava querendo dormir no chão ela botou ela no colo ela desceu pra pegou o lençol se jogou no chão lá todo mundo olhando e elas querem dormir no chão outro comportamento rodar ela fica parada no lugar roda 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 fica tonta cai sai batendo nas paredes também não sei porque ela tá fazendo isso nessa parte dela ficar rodando no chão né fazendo círculo no chão eu não consegui gravar ainda mas eu vou tá gravando a parte da birra eu gravei pra mostrar o neuro né e a parte dela querer dormir no chão eu também já gravei né são coisas são fatos que apareceram depois da última consulta e que eu preciso tá relatando tá bom então o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreva aqui no canal fiquem todos com Deus um beijo tchau 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 tchau